Na Band FM, quem ama não esquece. Eu vou dar um conselho pra você que tá me ouvindo. Não acredita em tudo que você vê. Esse negócio de que a primeira impressão é a que fica, não vale pra nada. Pra se envolver com alguém é preciso muito mais do que aquilo que a gente chama de amor à primeira vista. Eu sempre fui uma dessas mulheres sonhadoras que queria muito encontrar um príncipe encantado pra casar, pra ter filho, construir uma família. Só que por mais que eu procurasse esse homem maravilhoso, eu nunca encontrava. Parecia que eu tinha, sei lá, um dedo podre mesmo, sabe, pra escolher meus namorados. Isso me angustiava demais. Eu sentia dentro do meu coração que um dia Deus ia colocar no meu caminho a pessoa certa. Um dia, eu até tava saindo do trabalho bem distraída ali, mexendo no celular, quando passou um menino de bicicleta e arrancou o telefone da minha mão. Eu fiquei em estado de choque. Sabe quando você fica totalmente sem reação? Mas foi aí que, do nada, um rapaz que vinha vindo na outra direção, começou a correr atrás do ladrão e conseguiu pegar o meu celular de volta. Gente, eu fiquei sem acreditar na cena que eu tava vendo. Parecia coisa de novela, sabe? E quando eu olhei pro tal rapaz, então... Nossa, como ele era lindo! Ô moça, tá aqui, olha, eu consegui. Gente, meu Deus, você foi muito corajoso. Esses partedores de carteira tá cada vez mais perigoso, viu? Você não pode ficar tão distraída assim. É verdade, é, você tem razão. Eu nem sei como é que eu te agradeço, sabia? Nossa, você foi um herói. Olha, se você topar, uma maneira de agradecer é a gente tomar um café ali, do outro lado da rua. O que você me diz? Lindo, corajoso, simpático. Eu comecei a achar que aquele cara era mesmo o meu tão sonhado príncipe encantado. Claro que eu topei tomar um café com ele, né? Com o Cristiano. E foi simplesmente maravilhoso. Nós ficamos lá por mais de três horas e eu saí daquele lugar meio que apaixonada por ele já. Ele era o máximo. No final, a gente trocou o telefone e combinou de se ver mais vezes. Naquele dia eu fui dormir com um sorrisão no rosto. Nem eu, que era tão sonhadora, poderia imaginar conhecer um homem assim. Nessas circunstâncias, imagina! Era muita coisa de filme mesmo. No dia seguinte, logo cedo, eu recebi uma mensagem do Cris perguntando se eu tinha planos pra noite. E me convidando de novo pra sair. Eu aceitei na mesma hora e passei meu endereço pra que ele me buscasse mais tarde. Eu lembro que eu passei o dia inteiro muito ansiosa. Alguma coisa no meu coração me dizia que aquela história tava só começando. Ia ser diferente de tudo que eu já tinha vivido. E foi. Foi mesmo. Mas não exatamente do jeito que eu tava imaginando. À noite o Cris tocou a campainha da minha casa. E eu quase caí pra trás de vê-lo tão lindo daquele jeito. Aí eu perguntei onde que a gente ia. E ele me disse que nós íamos jantar com... Com os pais dele. Eu achei bem esquisito pra falar a verdade. Mas eu tava tão encantada por ele. Eu tentei ver por outro lado. Se o Cris já queria me apresentar para os pais no primeiro encontro de verdade. Bom, só depois de um dia que a gente já tinha se conhecido é porque ele tava se sentindo como eu, né? Sentindo que aquela história era diferente. Sentindo uma coisa mais especial, digamos assim. O jantar até que foi legal. Mas tinha um clima meio estranho, meio esquisito. Eu não sei explicar. O Cris a todo momento falava de mim como namorada. Ele chegou até a falar uma hora que a gente já tinha falado de casamento. Que já tínhamos até pensado nos nomes que a gente daria pros nossos filhos. Tipo, o quê? Eu fiquei tão perplexa que eu nem contrariei. Eu achei que ele tava brincando. Sei lá. Até porque quando eu olhava pra ele, ele dava uma piscadinha pra mim. Ele sorria. Então deveria ser só uma brincadeira mesmo. Só podia, né? No final da noite, ele foi me levar de volta pra casa. E disse que só tinha feito aquilo porque os pais dele fazem muitas perguntas. E que ele não queria que ninguém ficasse se metendo na nossa vida. Mas que ele realmente tava me curtindo. E aí, naquele momento, a gente acabou se beijando. Eu gostei. Foi bem legal. Mas eu confesso que quando eu deitei pra dormir, eu fiquei pensando em toda aquela noite. E me deu uma sensação bem ruim. Um aperto no coração. No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, tinha um buquê de flores e um bichinho de pelúcias gigante na minha mesa. Enorme. Eu fiquei morrendo de vergonha. O Cris era romântico, mas aquilo tava indo rápido demais. Só fazia dois dias que a gente se conhecia. E eu já tinha até conhecido os pais dele. Isso não é normal. Então, aquela sensação ruim voltou. E voltou com tudo. E um sinal vermelho começou a acender na minha cabeça. Acho que a gente chama isso de instinto, né? E o meu instinto me disse, de repente, que era pra me afastar dele. Então, eu mandei uma mensagem agradecendo os presentes. Mas disse que achava melhor a gente não se encontra mais, pelo menos por enquanto. O Cris não respondeu e eu achei que ele tinha ficado bravo comigo. Só que na saída do meu trabalho, ele tava na porta me esperando. Eu fiquei bem desconfortável com isso. Mas eu percebi que, no fundo, ele era um cara carente. E aí eu fui atenciosa com ele. Eu disse que a gente tinha ido rápido demais, que era melhor ir com calma. Ele até entendeu o que eu disse, pediu desculpa se tinha parecido emocionado demais e prometeu que ia ficar mais na dele, sabe? No dia seguinte, ele não mandou mensagem, não me procurou. E aí eu confesso que eu fiquei bem aliviada, pra ser bem sincera. Só que o que eu não esperava, é que naquele dia, quando eu saísse do trabalho, eu teria mais uma surpresa daquelas. O Cristiano tava lá me esperando. Com uma aliança de noivado. Isso mesmo. Uma aliança. Oi, meu amor. O que você tá fazendo aqui, Cris? Eu pedi pra você não aparecer na porta do meu trabalho. Olha, olha. O que é isso aí? É uma aliança? É sério isso? Eu vim ver a minha mulher. O quê? Eu tô com saudade de você, tô com saudade do seu beijo, do seu cheiro. Eu sei que eu prometi ir com calma. Mas, Kátia, eu tô apaixonado. Não, não, por favor, Cris. Melhor a gente parar por aqui mesmo. A gente tinha até combinado de ir com calma, mas... Olha, eu tô vendo que é melhor não rolar mais nada mesmo. Olha, por que que você é sempre tão agressiva comigo, hein? Eu só te trato bem. Eu não tô sendo agressiva. Vem cá, deixa eu te abraço. Me dá um abraço. Deixa eu te abraçar. Não vejo. Para, Cris. Para, me solta. Eu não quero mais te ver. Para com isso. Vem cá, vem cá. Você não consegue entender? E se você aparecer aqui de novo, se você continuar com isso, eu vou chamar a polícia, entendeu? Polícia? Para falar o quê? Que o seu namorado te dá presente? Que tá cuidando de você? O seu namorado te ama? Que o seu namorado quer casar com você? É isso? É pra isso que você quer chamar a polícia? Aquilo já era demais. Eu precisava dar um basta naquela situação antes que ele passasse dos limites. Então eu gritei com ele. Falei que ele era doido, maluco. E que eu tinha nojo dele. Foi pesado, viu? Eu falei um monte de coisa horrível pra falar bem a verdade pra você. Mas eu achei que só assim ele ia cair na real. Ele tava me irritando. Me irritando muito. Tudo bem ser carente, mas aquilo já passava de todos os limites. Eu tinha me enganado. A gente não tinha nada a ver. Ele não era o meu príncipe. Eu não queria mais nada com ele. Ai, mas quem me dera tivesse sido tão fácil assim. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Cristiano passou a me perseguir em todos os lugares e de todas as formas possíveis. Ele nunca foi agressivo e nem nada do tipo, mas ele me dava arrepios. Do nada ele aparecia no meu trabalho. Eu tinha que sair pela porta dos fundos, imagina. Eram ligações, mensagens, flores, tudo. Tudo que você imaginar esse homem fazer. A minha vida virou um inferno. Eu precisei trocar de telefone duas vezes pra fugir dele. Só pra você ter uma ideia. Só que não adiantava. Ele sempre me achava. Ele sempre vinha atrás de mim. Até que um dia... Um dia, quando eu cheguei na minha casa... Eu tive a pior e mais assustadora surpresa da minha vida. Até hoje. Eu me tremo toda só de lembrar. Meu amor, até que enfim você chegou. O que é isso, Cristiano? Como é que você entrou na minha casa? O que está acontecendo aqui? Eu entrei aqui com a minha chave, ué. Que chave? Eu troquei a fechadura hoje à tarde. Você é o quê? Aquela estava meio ruim e é perigoso isso, viu? Será possível que eu sempre tenho que cuidar de você? Não, peraí. O que você está fazendo na minha casa? Você está brava? Eu entrei aqui pra te esperar, pra te fazer uma surpresa. Olha só. Eu fiz compras, eu preparei um jantar maravilhoso pra gente. Isso é brincadeira, né? Não, não é. Para com isso. Você está me assustando. Você está brincando comigo, por favor. Por favor, não me machuca. Você está muito nervosa, Kátia. Eu só vim te fazer uma surpresa. Você falou que sempre tem preguiça de cozinhar, depois do trabalho. Eu nunca te machucaria, meu amor. Eu só quero te dar carinho, sabe? Por favor. Eu só quero te amar. Por favor, sai da minha casa. Calma. Sai da minha casa e não encosta em mim. Eu não sei por que você faz assim comigo. Eu sou capaz de tudo por você. Você sabe, né? Eu sou capaz de tudo. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. O que mais uma mulher pode querer, hein? Eu só quero que você seja minha pra sempre. É só isso. Porque eu te amo tanto. Olha, eu tô vendo que você... Você tá nervosa. Isso acaba me deixando triste. Eu não quero ficar triste. Então vamos fazer assim? Eu vou embora. Eu vou embora, mas... Não agora, tá? Você vai jantar comigo primeiro. Você vai experimentar toda essa comida que eu preparei com tanto carinho. A gente vai sentar. A gente vai... A gente vai jantar como um casal normal. Depois... Depois disso eu vou embora. Você entendeu? Meu Deus do céu. O que foi aquilo? Eu quase tive um treco. Eu juro. Foi totalmente surreal aquilo. Foram os momentos mais aterrorizantes que eu já tinha passado. Eu nunca, em toda a minha vida, tinha me sentido tão assustada quanto naquele dia. Eu juro que eu nem sei como eu consegui não ter um ataque do coração. Ele ficou em casa por horas. E continuou insistindo que a gente tinha que jantar junto. Eu implorei pra ele ir embora. Mas ele prometeu que depois de jantar ele ia. Só depois do jantar. Foi horrível. Eu tive a certeza que ele ia me matar. Eu tive a certeza que ele ia me machucar. Eu nem sei o que eu pensei. O que eu passei naquele dia eu não desejo pra absolutamente ninguém. Depois de jantar e de conseguir, enfim, que ele fosse embora. Eu nem conseguia me mexer. Eu liguei correndo pra minha mãe e pedi pra ela me buscar. Eu ainda não tinha conseguido entender bem o que tava acontecendo. Aquilo era tão surreal. Você tem noção? Primeiro eu conheço um cara que mais parece um príncipe. Um cara que tinha sido praticamente um herói pra mim. Depois quando a gente foi tomar um café, ele foi incrível. Ele foi charmoso, simpático, gentil. Ele foi... Ele foi totalmente, totalmente incrível. E aí do nada, dias depois, ele enlouqueceu e simplesmente entrou na minha casa como se fosse meu namorado, meu noivo, meu marido, sei lá. Eu não tava conseguindo raciocinar direito. No dia seguinte, mas calma, minha mãe foi comigo até uma delegacia e eu fiz um boletim de ocorrência. Depois de muitas horas de espera, eu consegui finalmente uma medida protetiva contra o Cristiano. E depois daquele inferno, daquele susto, ele passou a ficar proibido de se aproximar de mim e até de tentar qualquer tipo de contato. Eu cheguei a duvidar que ele fosse obedecer, mas por enquanto, ele tá respeitando. Se eu falar que eu tô tranquila, eu tô mentindo. Eu ainda tenho muito medo. E até tô procurando uma outra casa pra morar. Infelizmente a vida não pode parar, né? Eu preciso me recuperar desse trauma. Eu preciso trabalhar, preciso sair, preciso viver. Mas nada disso eu consigo fazer direito porque eu vivo apavorada. Eu só espero ter paz e que esse homem me deixe em paz. Mas olha, fica aqui o meu conselho pra você que tá me ouvindo. Tenha cuidado com quem você escolhe se relacionar. Nem tudo que reluz é ouro não, viu? Nem todo rostinho bonito é o príncipe encantado que você anda procurando.